Música Uma boa tarde a todas e a todos. Com palavras iniciais, eu queria muito agradecer, antes de tudo, ao professor Boaventura pelo convite que me foi feito para poder estar nessa mesa junto com ele, com a Sara Araújo, conversando então um pouco sobre a apresentação desse livro, que tem como título As Bifurcações da Ordem, Revolução, Cidade, Campo e Indignação. Bom, esse convite é particularmente especial e muito significativo para mim, uma vez professora, que esse ano, recentemente, no mês passado, precisamente, completou 10 anos que eu conheci pessoalmente o professor Boaventura, e comecei a me aproximar do pensamento e do trabalho teórico dele. Em 2007, eu estive em Coimbra pela primeira vez, por uma estadia curta de três meses. Na época, eu era recém-licenciada em Direito e trabalhava como advogada popular do Movimento dos Pequenos Agricultores em Brasília. Eu procurei imediatamente o professor Boaventura, pedindo permissão para poder assistir as suas aulas. Na época, as aulas não eram abertas, como são hoje as aulas magistrais. E eu me lembro que imediatamente o professor Boaventura não só concordou que eu pudesse assistir, mas eu lembro muito bem do entusiasmo dele quando eu contei sobre o que eu fazia e com quem eu trabalhava, justamente porque, nessa época, ele já tinha uma aproximação muito grande com os movimentos de luta pela terra, os movimentos ligados à Via Campesina, e uma direção especial pelo trabalho dos advogados e advogadas engajados nessa luta. Então, dito isso, para dizer um pouco que esse agradecimento, ele não é só, pelo fato de estar aqui, não é só um agradecimento protocolar, é um agradecimento também afetivo, né? Porque ele remonta esse episódio que simboliza, no fundo, um pouco do início da minha trajetória acadêmica, embora na época não tivesse a dimensão que ia sair da advocacia popular, dez anos depois estar com os dois pés aqui no Centro de Estudos Sociais, juntamente com os nossos colegas que estão aqui presentes. Bom, o professor Boaventura pediu que eu fizesse uma apresentação, dez minutos, bastante breve, e eu vou tentar, nesses dez minutos, fazer um panorama do meu ponto de vista de como é que eu percebo esse livro, como é que esse livro que está sendo lançado hoje me mobiliza, né? E numa segunda parte, assim, da minha fala, eu vou ficar um pouco focada no capítulo seis, que é o capítulo que contém um texto escrito em contoria com o professor Boaventura, e do qual, antes de ser escrito, participei também da pesquisa que deu origem a esse texto. Bom, para quem não teve a oportunidade ainda de manusear o livro que está sendo lançado, esse livro, como outros também dessa coleção, é muito representativo da produção teórica do professor Boaventura, no campo da sociologia do direito, particularmente da sociologia crítica do direito. É um livro que reúne um conjunto de oito artigos, produzidos aí pelo professor numa linha temporal, digamos assim, dos últimos 35 anos, mais ou menos no final da década de 70, início da década de 80 até o ano de 2016. E esses artigos, eles estão organizados, do ponto da sua estrutura, digamos assim, em quatro sessões, né? Sendo que a primeira sessão é um capítulo introdutório, que é o capítulo composto por um texto bastante conhecido, acho que da maior parte dos investigadores, pelo menos, que militam na temática da sociologia crítica do direito, que é o texto do Poderá, o Direito, ser emancipatório. E, num primeiro momento, quando eu manuseei o livro, me causou, assim, um estranhamento, uma inquietação de por que é que era esse texto que abria o livro e não o contrário, não os outros textos que seguiam na sequência. E depois que eu terminei de ler o livro, né, terminei de ler o conjunto dos textos, eu entendi por quê, por que é que tinha que ser o texto do Poderá, o Direito, ser emancipatório, que está abrindo essa obra. Porque, justamente, é o texto que, no fundo, vai abraçar os demais textos que estão dentro do livro. Porque é uma parte, para quem conhece o Poderá, o Direito, ser emancipatório, é um texto que constitui uma parte importante da teoria do professor Bordura, em que ele, justamente, questiona e faz uma reflexão sobre qual é o papel do Direito, né, nos processos de transição política e nos processos de intensa transformação social, fazendo o questionamento qual seria os limites e as possibilidades do uso do Direito pelas classes subalternas ou grupos oprimidos, em direção às transformações sociais. Ou seja, em que medida esse Direito, né, hegemônico, pode ou não ser apropriado por esses grupos para fins de emancipação social. Então, esse texto introdutório, do meu ponto de vista, é o texto que, na verdade, vai ser o fio condutor para os textos seguintes. Nem todos os outros textos, os outros artigos, que estão em formato de capítulo, eles têm, digamos, esse modítico claro de discutir ou de responder a pergunta pode ou não o Direito ser emancipatório. Mas, todos eles, sem sombra de dúvidas, aportam elementos teóricos e empíricos importantes para refletir em profundidade essa pergunta, que, aparentemente, é simples, mas é bastante complexa na formulação da sua resposta. Então, do meu ponto de vista, esse artigo vem sublinhado, do caráter proveitoso do nome desse texto, na medida em que é uma pergunta que nos demanda um exercício reflexivo e empíricamente engajado, digamos assim, justamente porque a complexidade da resposta a essa pergunta, ela é proporcional às extensificidades de cada movimento, cada luta em questão do lugar onde essas lutas estão sendo travadas, se é dentro das instituições ou por fora das instituições, e do contexto geopolítico que essas lutas se encontram. Os textos respondem, do meu ponto de vista, a essa pergunta inicial aí, em diferentes direções, e eu acho que essas direções, ponta a ponta dessas direções, vai ficando mais claro, principalmente nos capítulos finais, e aí eu acho que o capítulo 6, sobre conflitos agrários, e o capítulo 7, sobre os protestos de rua dos indignados, dão conta, assim, dessa fricção entre as possibilidades de resposta para essa pergunta, se pode ou não, direito de ser emancipatório. E os artigos escolhidos, eles ilustram, precisamente, os quatro cenários que dão conta do título do livro. Então, o cenário de revolução da dualidade de poderes, que aí é retratado no capítulo 1 a 3, em que o professor traz a três casos de justiça popular escolhidos em Portugal entre 1974 e 1975, o cenário da cidade, como o segundo cenário, que tem como pano de fundo os conflitos fundiais de luta pela moradia urbana em Recife, no início da década de 80, o cenário das revoltas da indignação, aí com os protestos de rua da Primavera Árabe, Jornadas de Junho, Jornadas de Junho, e o que ocupa o Wall Street, para citar alguns, e o capítulo 6, que tem como pano de fundo, então, os conflitos agrários das estratégias jurídicas e políticas do MST. E é sobre esse cenário, esse último cenário do campo, que eu comento um pouco a experiência do trabalho com a autoria, junto com o professor de Valverde Tura, na pesquisa e na elaboração desse capítulo 6, que tem como título O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Suas Estratégias Jurídicas e Políticas de Acesso ao Direito e à Justiça no Brasil. Esse é um texto, do meu ponto de vista, que faz, sim, um diálogo direto com o texto introdutório do livro, e talvez seja um dos artigos que estão aqui que mais se aproxima da ideia de que, sim, é possível usar o direito para a participação social. Como os demais textos que estão aqui no livro, esse não é, propriamente, um capítulo muito recente, como o caso das revoltas da indignação. É um texto que a pesquisa iniciou em 2008 e ele começou a ser elaborado entre 2008 e 2009, ou seja, há quase 10 anos. E ele foi posteriormente publicado no ano de 2010 e somente no idioma inglês. E dado que a pesquisa, na época, foi realizada dentro do contexto brasileiro, nós sempre tivemos uma inquietação do desejo de que esses resultados também pudessem ser publicados em português, para que ele fosse partilhado, inclusive, com o campo onde se realizou a pesquisa. Então, acho que a publicação de hoje vem corresponder ao corpo desse desejo. E, com os artigos da Justiça Popular em Portugal e das lutas por moradia no Recife, esse capítulo 6, ele também tem uma forte componente invírica, porque ele foi todo construído a partir de entrevistas em profundidade com advogados e advogadas populares atuantes na defesa jurídica do MST. E essas entrevistas, à época, foram realizadas durante o Encontro Nacional dos Advogados e Advogadas Populares, que é um encontro muito importante, que acontece há 20 anos, e reúne esses advogados aí do Brasil todo. Com o resultado, digamos assim, as entrevistas possibilitaram apiar e sistematizar um rol de estratégias políticas, adotadas pelo Movimento Sem Terra, e as estratégias jurídicas adotadas por esses advogados e advogadas. E a ideia era tentar compreender como é que essas duas estratégias, elas poderiam, ou estariam ou não, impactando dentro do Poder Judiciário. E nós percebemos que um dos impactos dessa combinação entre ação política e ação jurídica, era a existência, justamente, de um conjunto de decisões judiciais favoráveis ao MST. E, nesse sentido, nós conseguimos reunir, na época, 34 decisões judiciais, na área civil, na área penal, entre o período de 1996 a 2005, que, do nosso ponto de vista, representavam o impacto dessa combinação entre as estratégias jurídicas e políticas. Por que que representavam? Porque essas decisões, na verdade, proferidas pelos magistrados, elas acolhiam os argumentos jurídicos dos advogados, acolhiam, inclusive, as teses interpretativas desses advogados, e, ao final, como resposta, como decisão final, descriminalizavam as lideranças e, inclusive, garantiam a permanência de muitas famílias que estavam ocupando determinada área para que essa área fosse destinada, efetivamente, para pedir reforma agrária. Então, se, por um lado, nós confirmamos que o judiciário, nesses casos, quase sempre foi acionado contra o MST, nessas 34 ações, o MST figura como réu, por outro lado, por outro lado, é imlegável que, com esse conjunto de decisões judiciais, a gente vê que o judiciário, ele é heterogêneo, ele é bifurcado, digamos assim, no seu entendimento e, portanto, é um campo a ser disputado. E esse era, inclusive, o argumento dos próprios advogados entrevistados. E, do nosso ponto de vista, esse resultado configura um exemplo emblemático, digamos assim, do uso de uma ferramenta hegemônica, que é o sistema jurídico e judicial, para fins contra-hegemônicos, ou seja, o direito usado para fins de emancipação social. Embora o direito não seja a única ferramenta utilizada pelo movimento, e talvez nem a mais, também não seja a mais importante da sua luta, mas o que se observou dentro dessa pesquisa é que, de fato, o uso do judiciário configurava uma das ferramentas estratégicas dentro dessa lei. Bom, passaram dez anos, dez anos depois dessa pesquisa, professora, eu acredito que o judiciário ainda mantém o seu caráter heterogêneo, mas o que se tem observado é que as brechas para a defesa dos direitos coletivos desses grupos, tanto dos camponeses quanto dos frangóis, dos indígenas, estão se fechando cada vez mais em razão do agravamento da conjuntura política do país, aquela correlação de forças aí que está se estabelecendo, aumento de forças conservadoras e o recente golpe contra a democracia. Então, é fato que, acho que a conjuntura hoje, se tivéssemos uma nova análise das decisões judiciais mais recentes, nesse sentido, talvez se direcionasse uma perspectiva menos otimista, digamos assim, dado que as condições atuais dos usos de direito para fins emancipatórios, sem dúvida, se encontram no campo mais adverso. Para finalizar, eu acho que o grande mérito desse livro é o dinamismo dessa proposta teórica do poder ao direito ser emancipatório e uma proposta teórica que não abdica de ser testada no diálogo permanente com os contextos atuais, com as lutas concretas e com os novos termos recentes. Então, acho que essa é a grande mensagem que fica com o capítulo 7 dos protestos de rua dos indignados. E, quando eu me dei conta disso, me lembrei muito de uma frase do Fred Dominicano, escritor Fred Beto, que diz a cabeça pensa onde os pés cantam. E eu acho que esse trabalho que o professor Rodrigo fez nesse livro mostra exatamente que é na terra onde nossos pés submergem e as teorias se engajam e se dinamizam. É isso, obrigada. Aplausos 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 Aplausos